Salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak e hoje eu tô trazendo uma dica pra você aí de NFTs, hoje eu vou estar ensinando vocês como minerar com seu celular, pra que você possa ganhar uma moeda de um jogo que tá vendo aí, que é o Monster of God MOG, pra que você possa minerar com o celular e ganhar moedas de graça, e depois você pode fazer seu trade, você pode investir e entrar no jogo ou não, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu vou tirar a câmera rapidinho pra vocês verem aqui o gráfico do Axie Infinity, eu vou usar o Axie Infinity como uma referência, tá? Se você ver hoje o Axie Infinity custa R$ 549,60, mas no começo, lá em novembro de 2020, aqui se você for olhar a moeda custava R$ 1,70, então assim, no começo desses jogos a moeda é muito baixa e acaba que a valorização da moeda é muito alta, então compensa muito você entrar quando está no começo, eu vou ensinar vocês como minerar essa moeda desse jogo novo que vai sair, e vai que o jogo cresce e estoura como um Axie, né mano? Você vai poder embolsar um dinheiro aí de graça sem fazer nada, apenas usando o seu celular, tá? Aqui como a gente pode ver, a moeda do Axie Infinity já em março de 2021, ela já valia R$ 15,14 e pouco nessa média aqui, então isso aqui galera, já era tipo 100 vezes o que você pagou na moeda, se você tivesse pegou ela R$ 0,70 e tal, tem todo um trade sobre isso pra que você possa, então por que não arriscar, mano? A moeda é de graça, não custa nada e você vai usar apenas do seu celular pra poder farmar as moedas, tá? Eu vou agora abrir um aplicativo aqui pra ele ver na tela de vocês aí, esse é o meu celular, ele tá aqui na minha mão, ó, com o aplicativo aberto, e é o seguinte, é muito simples, você clicando aqui no botão do meio ali, aquele botão lá em cima, no meio, ele já começa a minerar, tá? Eu vou clicar aqui de novo pra vocês verem, e vocês vão ver que as moedinhas lá em cima ali, ó, já tão correndo, isso quer dizer que já tá minerando, é só isso, guys, ele tá minerando aqui, ó, ele vai minerar 0.1 mog por hora, tá? Então, seja, em 10 horas você vai ter um mog, tá? Se essa moeda valorizar aí, sei lá, pra 15, 20 reais, a cada uma hora você vai tá ganhando 20 reais, mais ou menos, tá? Vocês podem minerar até o dia 30, eu vou deixar o link na descrição, com o meu código também de convite, se você puder colocar o meu código, você já vai começar com uma moeda, quando você coloca o código, você já começa com uma moeda, e depois também você pode indicar o seu código pros seus amigos, pra que você possa ganhar moedas também, beleza? Eu vou tá deixando o link na descrição, eu vou deixar o código também na descrição, não esquece de avaliar o vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal, porque eu vou trazer muitas dicas pra você, e todos os dias eu vou fazer live, né, avisando sobre os NFTs, eu estou avisando sobre NFTs também no Instagram, então me segue lá, Baraco Oficial, pra você não ficar de fora e poder faturar uma graninha extra aí no final do mês, beleza? Vou deixar na descrição também o link do CGUARDS, é um link pra você preencher e ganhar 5 moedas instantaneamente, essa moeda hoje custa 43 reais, então você vai ganhar em torno de 200 e alguma coisa, e 215 reais, se você preencher com o link, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, espero que você também consiga faturar um dinheiro com os NFTs, e tamo junto!